Ok. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, essas palestras são realizadas mensalmente, de março a junho e de agosto a novembro, às vezes dezembro, geralmente na terceira terça-feira de cada mês, às 19 horas, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarinhas, do Instituto de Física de São Carlos. Eu gostaria de lembrar vocês que todas as palestras são gravadas e o DVD fica disponível tanto na biblioteca quanto no nosso site. Lá vocês podem assistir a palestra online, como se fosse no YouTube, ou então baixar o DVD no formato de DVD mesmo, ou MP4, ou formato para smartphone. Ok. O site é o www.ifsc.usp.br Que é I de Instituto de Física de São Carlos, ifsc.usp.br, barra ciêncio9h. Ok. Então www.ifisc.usp.br, barra ciêncio9h. Então se você, na barra de menu, se você clicar em palestras, você tem todas as palestras que foram realizadas até o momento, mais ou menos umas 70, com a gravação, a entrevista e tudo. Em muitas delas nós temos os slides também das palestras. E vocês podem também se cadastrar no site para receber informações sobre o programa, os anúncios das palestras e tudo mais. E também se comunicar com a gente sobre qualquer tema relacionado às palestras, algum contato com algum palestrante, algum tema, sugerir temas, por exemplo. Isso é muito bem-vindo. Que audiência vocês, que o programa é feito para vocês. Então a gente aceita sugestões de temas também, até de palestrantes. E hoje é um grande prazer termos aqui o professor Silvio Ferraz Mello. Ele é professor titular do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, no campus da USP em São Paulo. Ele é da casa, na verdade, ele é físico formado pela USP, em 1959. Ele fez o doutorado dele em Paris. E ele é um grande especialista nessa área e agora mais recentemente tem trabalhado nos exoplanetas, que é o tema da palestra de hoje. O professor Silvio, ele é respeitado mundialmente nessa área. Inclusive ele tem alguns prêmios. Por exemplo, ele é doutor honoris causa do Observatório de Paris, na França. Esse é um título que ele recebeu em 2007. Ele recebeu a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, que é otorgada pela Presidente da República. Inclusive ele tem um asteroide que leva o nome dele, o asteroide Ferraz Mello. Talvez eu possa falar um pouco também depois disso daí para eles. E ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Então é um grande prazer termos aqui hoje o professor Silvio Ferraz Mello, falando sobre essas descobertas recentes de planetas em sistemas solares, além do nosso, exoplanetas. Muito obrigado. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Muito obrigado ao Luiz por essa apresentação. Então esse é o assunto da palestra de hoje. Planetas extrasolares com alguma caracterização a respeito de planetas que são gigantes, planetas de planetas que são menores, chamadas superterras. Primeiro, a coisa importante é como nós sabemos que esses planetas existem. Eu estou mostrando aqui a primeira imagem que se conseguiu fazer de um planeta fora do nosso sistema solar. é esse pontinho que está aqui. A grande dificuldade de se observar um planeta fora do sistema solar está nesse número que está aqui. Os planetas são, em geral, um bilhão de vezes menos luminosos do que as estrelas ao redor do qual eles estão em órbita. Então, praticamente é impossível observar uma coisa tão pequena ao lado de uma coisa tão grande. Aqui tem dois truques e eu vou contar quais são. O primeiro é que se escolher uma estrela, está escrito aqui, a nã marrom, isso não é uma estrela igual ao Sol. Isso é uma estrela 10 a 15 vezes menor do que o Sol. Quer dizer, ela é um pouquinho menor, o brilho dela é um pouquinho menor. Então, já faz com que esse número aqui não seja um bilhão, mas vamos dizer que ele seja 100 milhões. Continua sendo uma coisa impossível. Então, o outro truque é o seguinte. No local onde se forma a imagem da estrela dentro do telescópio, foi colocado um pequeno espelho. Foi vaporizado um metal qualquer em cima de uma placa de vidro. e se formou um pequeno espelho exatamente no lugar onde está caindo a luz da estrela. Então, o que acontece que você está vendo aqui, nós estamos vendo aqui, não é a estrela. O que nós estamos vendo aqui é, bom, veja, uma coisa octogonal aqui. Essa coisa octogonal é exatamente esse espelhinho que está colocado ali, está certo? E a luz que baba, porque o espelho, a luz não é uma coisa que está vindo assim com uma linha reta caindo, chegando no lugar, ela tem sempre um pequeno movimento. Existe a questão de difração na própria borda do espelho. Então, um pouco da luz baba, está certo? A gente não consegue fazer uma coisa perfeita. E essa coisa que baba é o que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui não é a estrela. Porque se nós não tivéssemos aqui, essa coisa octogonal aqui, que é um espelho que está refletindo de volta para o espaço, a luz que chega da estrela, provavelmente o borrão da estrela seria desse tamanho. E não seria possível observar esse pequeno planeta que está aqui. Este foi o primeiro planeta que se observou diretamente. 2005. Nós já conhecemos planetas fora do sistema solar desde os anos 90. Então, vamos ver como. Vamos ver mais alguns? Eu acho que seria bom apagar... Olha, são estrelas próximas, viu? Eu não saberia dizer qual é exatamente a distância que eles se encontram da Terra. Ah, sim, são estrelas que estão da vizinhança do Sol. São essas estrelas. Em geral, são estrelas que a gente vê a olho nu. A gente pode vê-las a olho nu. São estrelas bem próximas. Essa aqui, por exemplo, é Fomalhô B. É uma das estrelas mais brilhantes que tem no céu do hemisfério sul. Perdão, Fomalhô. Fomalhô B é uma coisa que está dentro desse quadradinho aqui. Aqui também foi colocado uma coisa na frente, um anteparo na frente para obstruir a luz. E foi usado um terceiro truque. Esse terceiro truque é fazer duas imagens em posições diferentes e depois fazer no computador uma subtração de uma da outra. E quando se faz isso, se consegue ver dentro dessa nuvem a existência de um pequeno ponto aqui. Isso é Fomalhô B que foi observado em 2004 e depois ele foi observado em uma outra posição. Ele deu uma mexidinha aqui dentro, que é imperceptível. Dois anos é um tempo muito curto. Mas esse planeta é um planeta que está girando ao redor da estrela que está escondida nesse buraco escuro, nessa parte escura da imagem. Esta é uma outra. E aqui é interessante, porque veja, em 2008 tem um planeta aqui, tem um planeta aqui e tem outro planeta aqui. São três planetas ao redor dessa estrela. HR, um número 8799, né? Ainda aí uma estrela que deve ter um brilho 5, 6, visto da Terra. Quer dizer, uma dessas estrelas fracas, mas visíveis a partir do solo. Melhorando a subtração da luz da estrela aqui. Olha a porcaria que tem aqui em volta ligada à luz da estrela. Todas essas manchas aqui. A gente consegue até ver que existe um quarto planeta aqui dentro. E é interessante esta figura, porque esta figura está comparando aqueles quatro planetas com o nosso sistema solar. Aqui o nosso sistema solar não aparece tudo. A Terra está girando aqui no meio e aqui tem Júpiter, perdão, Júpiter aqui, Saturno, Urano e Netuno. Quer dizer, é um sistema solar bem maior do que o nosso. Infelizmente para nós, a nossa capacidade de observar esses objetos não vai muito além desses que eu mostrei. Eu poderia mostrar mais uns três ou quatro, repetir o mesmo tipo de figura. Por causa dessa diferença de brilho. São observações extremamente delicadas. Então nós temos que procurar uma outra maneira de ver as estrelas. E a outra maneira de ver as estrelas, a gente aprende na escola. Está certo? A gente aprende na escola. Vejam. O meu tintureiro me emprestou um cabide. E esse cabide é o meu planetário. Está certo? Então vamos fazer uma pequena operação aqui. Este cabide é o meu planetário. E no meu planetário, o que tem no centro do nosso sistema solar? O Sol. Pronto, está aqui o Sol no centro do sistema solar. Está certo? Este é o meu planetário. Bom, por enquanto ele é apenas um solário. Para ser um planetário, ele precisa de ter um planeta. Então vamos pôr um planeta aqui. Vamos pôr um planeta aqui. Vamos ver se eu sou habilidoso o suficiente para fazer isso. Sem derrubar tudo. Obrigado. Vamos pôr um planeta aqui. Veja o que acontece. O sistema desbalanceou completamente. Quer dizer, se eu colocar um planeta e o Sol, e o Sol no centro, o meu sistema fica desbalanceado. Pelo menos, enquanto se tratar do cabide que o tintureiro me emprestou. Mas eu tenho um truque, né? Como eu aprendi na escola, eu vou pegar o Sol que está aqui. Mas a bolinha era do meu cachorro. Eu vou pegar o Sol que está aqui e vou pôr o Sol um pouquinho fora do centro. E agora o meu cabide virou exatamente uma balança de peixeiro, né? Está certo? O peso de um lado e o que está sendo pesado do outro. E o sistema está equilibrado. Eu preciso pôr até o Sol um pouquinho mais longe para equilibrar melhor. E o sistema está equilibrado. Agora vamos fazer... Agora eu vou fazer... Até aqui, está certo? Isso aqui é primeiro ano colegial a gente aprende isso, né? Está certo? Não tem nada de novo aqui. Agora vamos fazer isso aqui virar. O planeta está girando ao redor da estrela. Não olhem para o planeta, olhem para a estrela. O planeta é invisível, ele é muito fraquinho. O que você está vendo na estrela? A estrela está se movendo. Está certo? Então, mesmo que eu não consiga enxergar o planeta, porque o planeta é extremamente fraco, a luz dele é muito débil, eu estou vendo a estrela. E eu posso ver a estrela se mexer. Então, posso devolver aqui o meu planetário para o tintureiro. Está certo? E olhar nessa figura aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o centro, eu tenho o planeta se movendo ao redor da estrela, e a estrela sempre em uma posição oposta ao planeta em relação ao centro. Se o planeta está aqui, a estrela está aqui. Quando o planeta for parar aqui desse lado, a estrela vai vir parar aqui. Está certo? Então, a estrela vai se mexer. A estrela vai ter um certo movimento. E esse movimento eu posso tentar ver da Terra. Isso se tentou várias vezes, desde os anos 50, com grandes telescópios. aqui está uma das estrelas que se procurou ver, se a gente conseguia ver ela se mexer. Bom, a gente vê a estrela se movimentar, porque essa aqui é uma estrela que está muito próxima da Terra, é uma das estrelas mais próximas que existem, e essas outras são estrelas que estão muito longe. Então, eu praticamente não saio do lugar. Mas veja que decepcionante, ela se move em uma linha reta. Essa estrela está se movendo no céu, seguindo uma linha reta. Quer dizer, então, não foi possível com essas estrelas repetir o que já tinha acontecido no século XIX, com algumas estrelas. No século XIX, Bessel estava estudando a estrela, estava observando as posições de uma estrela, comparando as observações feitas pelos astrônomos anteriores a ele, quando ele notou que a estrela Sirius, ela não se movia no céu de uma linha reta, como a gente espera que um objeto que está se movendo muito longe de nós e que não está sendo atraído por nenhum outro se move. Ela não tem o movimento retilíneo uniforme que a gente espera que tenha. A estrela Sirius se movia desse jeito. Ela tem uma sinuosidade. Ela tem uma sinuosidade. E o Bess, que era muito astuto, muito arguto, um bom físico e um bom matemático, disse o seguinte, não, essa estrela não pode estar se movendo dessa maneira. O que nós estamos vendo é uma estrela que está se deslocando em linha reta, mas, ao mesmo tempo, está se movendo ao redor de um centro comum de um sistema de duas estrelas. E aí ele calculou onde é que deviam estar essas outras duas estrelas. A segunda estrela é essa linha mais débil que aparece aqui. e o centro do sistema, esse ponto aqui, aí ele calculou esse centro do sistema, esse sim, andando em linha reta, direitinho. Então foi possível. Então o Bessel descobriu que a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, agora nós estamos em agosto, setembro, se vocês olharem para o céu, para o lado do nascente, lá para as três horas da manhã, vão ver as três marias e vão ver Sirius, Sirius é a estrela mais brilhante que nós vemos no céu, que essa estrela não era uma estrela isolada, que essa estrela possuía uma companheira invisível. E essa companheira invisível foi descoberta por um fabricante de telescópio uns 50 anos ou 60 anos depois. O Clark, Alvin Clark, ele e o irmão, os dois fabricavam um telescópio e eles foram testar uma lente nova que eles haviam fabricado e testando essa lente eles observaram que existia uma estrelinha muito pequenininha do lado de Sirius. Então foi possível verificar que realmente Sirius tinha uma companheira que já havia sido descoberta por Bessel muito tempo antes. Então vem a pergunta, por que a gente não faz o mesmo para descobrir planetas? Bom, a diferença é que aqui são duas estrelas, então o movimento fica perceptível. Aqui, no caso de uma estrela, mesmo que ela tenha um planeta, essa variação vai ser muito pequena. Então nós vamos ter que fazer, apelar para alguma outra maneira de fazer essa observação. Nós conseguimos, para algumas estrelas que têm planetas, observar esse movimento. Mas eram planetas que já haviam sido descobertos. Nós nunca conseguimos descobrir, olhar uma estrela que a gente não sabe se tem planeta ou não e dizer, ah, não, ela está se mexendo, então eu sei que ela tem um planeta. Isso e nós não chegamos lá, porque esse movimento é muito pequeno. mas a gente vai procurar uma outra lei da física. E essa outra lei da física é isso aqui. A luz, quando passa por um prisma, ela se decompõe. É certo? As linhas, os raios de cor vermelha têm uma certa, quando passa pelo prisma, têm um certo desvio. As cores mais azuladas têm um desvio maior. isso foi descoberto por Newton. Newton foi o primeiro, quer dizer, provavelmente os antigos já tinham visto isso, mas Newton foi quem fez a coisa de uma maneira um pouco mais elaborada. Quem estudou esse fenômeno, melhor dizendo. Bom, e Fraunhofer, que era um vidraceiro, que na época era o sujeito que conseguia fazer os melhores vidros possíveis, ele praticamente fez o primeiro espectroscópio, quer dizer, alguma coisa para poder olhar, para poder ver muito bem como a luz se decompõe. E quando isso foi olhado para o Sol, o que apareceu olhando para o Sol não foi isso. Não é simplesmente a sequência de cores. O que apareceu olhando para o Sol é que existiam riscas pretas, linhas negras aqui nessa imagem. Quer dizer, então, vem aqui, por exemplo, vem o amarelo aqui e aqui falta um pedacinho, aí continua o verde, aqui falta outro pedacinho, existem lacunas. Depois os físicos conseguiram descobrir que essas lacunas que estão aparecendo aí acontecem pelo seguinte, por exemplo, a mais famosa aqui é a linha D. A linha D é devido ao sódio. Existe sódio na atmosfera do Sol. O Sol está produzindo todas as cores lá dentro, está certo? Mas, quando a luz passa pela atmosfera do Sol, a linha que corresponde ao sódio é subtraída. Então, nós enxergamos no espectro do Sol, nós vemos uma linha preta. bom, mas a gente pode tentar fazer isso no laboratório. A gente pode pegar uma dessas lâmpadas de rua, essas amarelas, está certo? E se eu fizer a mesma coisa numa lâmpada amarela, eu vou ver isso aqui. Está certo? Eu só vou ver as duas linhas amarelas. Eu vou ver uma linha amarela aqui e não vou ver o resto. Por quê? Porque aquela luz que está sendo emitida por aquela lâmpada de sódio, ela está quase toda concentrada no amarelo. Ela está quase toda concentrada nesse comprimento de onda, nessa frequência que corresponde ao amarelo. Por isso que ela é amarela. Então, é porque o vapor de sódio, quando você tem uma descarga no vapor de sódio, emite uma luz desta cor. Bom, muito bem, agora eu posso fazer uma outra brincadeira. E a outra brincadeira é a seguinte, eu vou colocar o Sol e a luz e a lâmpada de rua, os dois juntinhos. O Sol, estou olhando com um telescópio de ver Sol, eu estou pegando a luz do Sol por dentro de um telescópio que está passando então num prisma, eu nem preciso de um telescópio, o Sol é forte bastante, eu estou pegando a luz que vem do Sol e decompondo, e ao mesmo tempo eu estou acendendo uma lâmpada amarela, uma lâmpada de sódio, e o que eu vejo é que a lâmpada de sódio vai formar duas linhas exatamente onde estão faltando aquelas duas linhas de lá. Ótimo. Com isso a gente confirma que aquelas duas linhas que estão faltando lá correspondem exatamente a duas linhas que estão sendo absorvidas pelo mesmo elemento que está gerando essas duas linhas na lâmpada de sódio, na lâmpada da rua, quer dizer, pelo sódio. Vamos continuar um pouco mais, eu fiz com o Sol, agora vou pegar uma outra estrela, vou fazer com uma outra estrela, tem que acontecer a mesma coisa, mas não acontece. Olha o que acontece, eu peguei aqui a outra estrela, e peguei aqui a lâmpada que estava dentro do laboratório, e não está mais coincidindo, está certo? Não está mais coincidindo, esse não está mais coincidindo que a luz que está vindo da estrela está se deslocando nesta direção, a luz da estrela toda está se deslocando na direção do vermelho. Bom, e aí, efeito Doppler, mais uma coisa que a gente aprende na física, a gente sabe que isso está acontecendo porque a estrela está se afastando de nós, está certo? A estrela está se afastando de nós. É como o trem está chegando na estação, a gente escuta o apito mais agudo, ele está se afastando, a gente escuta o apito mais grave. É exatamente o mesmo fenômeno, só que em vez de ser uma onda sonora, é uma onda luminosa que nós estamos observando. Bom, então nós temos uma maneira de minir a velocidade das estrelas. Ótimo, vamos utilizar isso no nosso sistema. Então vamos supor que ele está parado para ficar mais fácil. Então, o planeta está girando ao redor da estrela. O planeta está girando ao redor da estrela. Vejam, aqui o planeta está se aproximando de nós. Agora está virando, agora aqui o planeta está se aproximando de vocês, melhor dizendo. Agora aqui o planeta está se afastando de vocês. Está certo? Então se vocês olharem, se vocês conseguirem olhar esta coisa aqui e forem medir a velocidade, vocês vão ver o quê? Que essa linha aqui, às vezes ela está para lá, às vezes ela está para cá. Então, às vezes a coisa está se afastando, às vezes a coisa está se aproximando. Nos casos que a gente estuda na realidade, essa variação é muito pequena e também tem, como naquela estrela que eu mostrei, a estrela tem também o seu movimento, o sistema todo está se movendo. Então, simplesmente eu vejo a velocidade aumentar e diminuir. Quer dizer, a distância entre essas duas linhas aumenta e diminui. E se a distância entre essas duas linhas aumenta e diminui, se eu estou olhando aqui e a velocidade aumenta e diminui, é por causa disto. Está certo? Então eu tenho elementos de saber que está existindo um outro corpo ali. Então, vamos ao primeiro planeta que foi descoberto ao redor de uma estrela parecida com o Sol. E esse planeta foi descoberto exatamente dessa maneira, medindo-se a velocidade dele. E o que a gente vê? Que a velocidade dele aqui é uma, é 50, em relação a um zero aqui, que é o valor médio, ela está a 50 metros por segundo abaixo do valor médio, 50 metros por segundo acima do valor médio. Depois aqui, a linha vermelha eu desenhei, está certo? Mas aqui está de novo abaixo, acima, abaixo, acima, abaixo, acima. É uma variação quase senoidal. Então eu sei que eu tenho aqui um planeta que está rodando ao redor de uma estrela e, olhando o tempo que isso aqui acontece, isso aqui é o número de dias, eu vejo que ele leva mais ou menos cinco dias para efetuar uma volta completa. Esse planeta está girando ao redor da estrela com um período de cinco dias, é muito rápido, não é que nem a Terra que são 365 dias ao redor do Sol. Bom, essa figura aqui mostra todos os planetas que foram descobertos dessa maneira. e eu fiz de propósito aqui nessa figura o seguinte, pontos azuis, planetas descobertos antes do ano 2000. Os pontos azuis estão aqui, tem um aqui, o resto está tudo aqui em cima. Pontos vermelhos, planetas descobertos entre 2001 e 2004. Pontos verdes entre 2005 e 2009, pontos marrons depois de 2009. E o que que vocês vejam aqui é o seguinte, os azuis estão todos aqui em cima, os marrons tem lá em cima também, mas aqui embaixo praticamente só tem marrom e verde. Verde até aqui assim e aqui marrom. Isso quer dizer o que? Nós estamos aprendendo a medir velocidade cada vez melhor. Essas linhas que estão aqui dão a velocidade que corresponde a cada uma dessas estrelas. Essa linha, a linha de 30 metros por segundo, 10 metros por segundo, 3 metros por segundo, 1 metro por segundo. Então veja, estas estrelas que estão aqui, a variação delas é 1 metro por segundo. Rápido, o que que é 1 metro por segundo? Fazer uma continha, né? Fazendo uma continha, 1 metro por segundo vai ser 60 metros por minuto, 3.600 metros por hora, 3 quilômetros por hora. A gente andando na rua depressa dá isso. Está certo? Então, nós hoje conseguimos medir variações de velocidade de uma pessoa, que corresponde à velocidade de uma pessoa correndo. Está certo? Eu tenho certeza que o Usain Bolt já deve estar aqui por cima, viu? Fazendo a conta rápida aí, 100 metros em 10 segundos, está certo? Ele está por aqui, o Usain Bolt. Quer dizer, nós estamos medindo velocidades de pessoas, velocidades idênticas a velocidades de uma pessoa caminhando. Estamos medindo não valores absolutos, estamos medindo variações, mas variações é o que nos interessa. Bom, quando eu comecei a trabalhar em astronomia, o primeiro espectrógraco que eu vi era um trambolho desse tamanho. Está certo? Era um trambolho desse tamanho com um prisma, a luz vinha do telescópio, batia no prisma e aqui tinha um lugar onde a gente colocava placa fotográfica para poder tirar o espectro. Isso era naquele tempo. Isso aqui é o espectrógrafo que consegue fazer determinações com a precisão de um metro por segundo se a estrela for suficientemente brilhante. Cadê o telescópio? Estão vendo algum telescópio na figura? Não, não está aí o telescópio. O telescópio está na cúpula lá em cima olhando para o céu. Só que na saída do telescópio tem uma fibra ótica que vem e traz a luz do telescópio para aqui dentro. Na hora de fazer observação, esse container é fechado, é feito vácuo, é extraído todo o ar que tem no interior desse container. Tudo isso aqui fica em temperatura absolutamente constante, pressão absolutamente constante, em condições excepcionais. Então, dentro desse container é possível fazer medições de velocidade dessa luz que chega no espectrógrafo agora, não da maneira de antes que saía do telescópio passava por um prisma, agora é uma coisa assim que parece se aproxima mais de um CD, quando vocês pegam um CD e vem o reflexo de um CD, vem as cores se decompondo e lá dentro em condições extremamente de hospital, tem que ser tudo perfeitamente limpo e equilibrado, se conseguem fazer medidas de um metro por segundo e com isso já se conseguiu descobrir aquilo lá tem mais ou menos 500 pontos nessa figura. Bom, continuemos. Isso aqui é uma continha rápida apenas para dizer o que nós não conseguimos fazer. Bom, a gente usando as leis da física, essencialmente as leis da mecânica, a gente consegue saber que o tamanho dessa oscilação aqui, o tamanho dessa oscilação, nesse caso aqui é de menos 50 até mais 70 metros por segundo, o tamanho dessa oscilação é dado por essa formuleta aqui. Nessa formuleta aparece a massa da estrela, a massa da estrela pelo seguinte, quanto mais perto tiver, quanto maior for a estrela, mais depressa esse sistema vai girar. Está certo? Então, quando eu vejo aqueles 50 metros por segundo, eu digo, opa, isso deve ser um planetão, porque a conta que eu preciso fazer para explicar aqueles 50 metros por segundo, eu preciso de um número grande. bom, depois aqui NA são números ligados ao tempo que leva o corpo para dar uma volta, que é da ordem de cinco dias nesse caso, e aparece aqui uma coisa muito chata para nós, é o seno da inclinação, porque quando eu estou fazendo a medida da velocidade, quando eu estou fazendo o efeito dobra, vamos pensar o seguinte, se você estiver na linha do trem, não em cima porque senão o trem vai pegar, se você estiver do lado da linha do trem, você vai escutar aquele que vem, tá certo? Mas se você estiver lá longe, e o trem estiver passando lá embaixo, você nunca vai perceber essa variação, porque o que interessa nesse caso, vai ser como varia a sua distância até o trem, e como o trem está passando longe, a distância quase não muda, ela diminui um pouquinho, ela aumenta um pouquinho. Da mesma maneira que o que eu meço, suponha que a estrela está se movendo assim. E eu estou medindo lá. Eu não estou vendo toda a velocidade da estrela. Eu estou vendo só a projeção dessa velocidade na direção que eu estou medindo. Quem já aprendeu um pouco de vetores, vai colocar que essa velocidade que está aqui, ela tem um vetor nessa direção e um vetor perpendicular, e a soma dos dois é que vai dar a velocidade total. Eu não estou medindo a velocidade total. Eu só estou medindo quanto essa estrela está se aproximando de mim. Se essa estrela estiver andando assim, eu não vou ver nada. Porque ela não está se aproximando de mim. Ela está mantendo uma distância constante até eu. Até nós. Eu preciso que ela esteja se mexendo assim. para observar o movimento dela. Senão eu não consigo fazer essa medida. Então, tem esse problema aqui, que nós nunca conseguimos determinar exatamente a massa do planeta, mas sim a massa do planeta multiplicado por, de fato, para esta figura que eu tenho aqui, eu teria que trocar aquele seno por um cosseno. É que os astrônomos têm mania de usar o complementar dele. Então, por isso que tem um seno lá em vez de um cosseno. E vejam, no caso, se alguém estiver lá fora observando Sol-Júpiter, 13 metros por segundo. Se alguém estiver lá fora e quiser observar a Terra, vai ser difícil. 9 centímetros por segundo. Quer dizer, a Terra é muito pequena e está muito longe do Sol. Então, o movimento que a Terra provoca no Sol é muito fraco. Eu precisaria medir centímetros por segundo. E eu estou medindo, na melhor das hipóteses, metros por segundo. Uma outra coisa nessa figura aqui para mostrar a vocês, eu esqueci de citar na hora. Vejam, eu estou trabalhando com estrelas aqui cuja massa vai entre mais ou menos um décimo até dez vezes a massa do Sol. São estrelas que estão... Perdão. Eu estou trabalhando porque aqui está um produto de duas coisas. Esse aqui é o mais importante. Entre um décimo de distância da Terra ao Sol até mais ou menos dez vezes a distância da Terra ao Sol. E estou vendo planetas cuja massa vai de um centésimo a dez vezes a massa de Júpiter. Mas, será que é isso mesmo? Vamos continuar. Bom, então eu mostrei aquele caso do planeta 51 Pegasus, que tem uma variação bem senoidal, bem bonitinha. O planeta está girando num círculo ao redor da estrela. Mas, às vezes, eu tenho uma coisa assim, olha, sobe, desce e vem até aqui, da outra vez ele desce e vem só até aqui, sobe, desce e vem até aqui, sobe e vem... Tem variações que não são tão regulares. Quando as variações não são tão regulares, eu não sei explicar. pai, por que está acontecendo isso? Se eu tiver com um planeta girando ao redor de uma estrela, isso não pode ser assim, tem que ser que nem o outro. A minha conclusão é que aqui tem dois, não é um só. Então, se eu tenho dois, um deles, às vezes, está fazendo a estrela se aproximar, o outro está fazendo a estrela se afastar e os dois vão se combinar e vão dar uma variação desse tipo. Nesse caso, são duas estrelas muito parecidas uma com a outra, dois planetas, perdão, muito parecidas um com o outro e com aproximadamente duas vezes a massa de Júpiter cada um. Mas tem aquele problema da inclinação que eu não sei resolver. Então, isso é interessante, eu vou mostrar um exemplo aqui. Veja, esse exemplo aqui, quando ele foi descoberto, as massas que foram atribuídas a esses planetas, são os planetas da estrela Y Andrômeda, é uma estrela brilhante do hemisfério norte, as linhas vermelhas correspondem ao nosso sistema solar, o azul são os planetas desse sistema, um em cima do outro para a gente ter uma noção de tamanhos. Então, veja, eram planetas, o maior deles tinha aproximadamente quatro massas de Júpiter. mas para este planeta aqui, para este sistema, observando a estrela com o telescópio espacial, foi possível ver que a estrela se move com uma certa ondulação. A estrela não está andando exatamente em linha reta. Ela tem uma pequena variação. O movimento dela, lá como eu mostrei no começo, no caso da descoberta do Bessel, que a estrela fazia uma trajetória assim. Essa aqui também faz. Então, eu agora tenho duas observações. Eu tenho a observação de velocidade e eu tenho a observação de distância. A observação de distância se a estrela tivesse... Eu estou olhando a estrela aqui. Se a estrela estivesse se movendo aqui, eu não vou ver velocidade, mas eu vou ver ela mudar de lugar. Da mesma maneira que se ela estivesse se movendo assim, eu não vou ver ela mudar de lugar, mas eu vou conseguir medir a velocidade. Então, para uma estrela que está se movendo assim, eu vou conseguir ver velocidade e vou conseguir vê-la se mudar de lugar. E com isso eu vou poder dizer, ah, agora eu sei calcular qual é aquele ângulo. E, surpresa, aquele planeta que parecia ter quatro massas de Júpiter tem dez massas de Júpiter. Ele é muito maior. esse sistema, a gente está vendo ele se mover com um ângulo bastante inclinado. Então, a gente está vendo só uma fração pequena da velocidade dele. Aquela outra que parecia ser metade de Júpiter, esse aqui que parecia ser igual a duas vezes Júpiter, é um um que está apagado aqui, tem 14 vezes Júpiter. Então, com isso, a gente consegue ter ideia melhor. Em alguns casos, a gente consegue ter o valor exato da massa da estrela. Bom, continuemos. Mas ainda depende de uma medida extremamente delicada para fazer. Vamos pensar um outro caso. O que acontece se um planeta passa na frente de uma estrela? Bom, olhemos a figura. Eu tenho aqui uma estrela e eu tenho aqui um planeta. A proporção de tamanhos aí não está muito exagerada, não. Então, o que vocês veem é o seguinte, a estrela está obstruindo uma parte da luz do planeta. Então, se eu me encontrar na Terra observando esse sistema, medindo a quantidade de luz que chega dessa estrela, eu vou ver uma coisa assim. Ela tem variações, essas variações são porque a medida é difícil de fazer, a medida está sempre no limiar da capacidade da gente de fazer essas medidas. Ela tem uma certa variação, de repente ela se apaga, não que ela se apaga, mas ela perde luz. E aí depois ela volta à luminosidade anterior. E eu faço isso várias vezes e observo, por exemplo, no caso desse aqui, aqui eu estou colocando já uma em cima da outra, estou superpondo as várias observações para ficar mais fácil, mas observe, por exemplo, que a cada dois dias eu tenho uma diminuição de luz. Isso significa que esse objeto está dando uma volta ao redor da estrela a cada dois dias. Isso tem uma grande vantagem, porque se agora for olhar essa estrela para olhar a velocidade dela, está certo? Eu vou poder determinar qual é a massa da estrela. Aqui, está certo? Como eu estou vendo a quantidade de luz que a estrela subtrai, que o planeta subtrai da estrela quando passa na frente da estrela, eu consigo saber o raio dela, saber se ele é grande ou se ele é pequeno. E eu não tenho mais aquele dilema com a inclinação, porque se eu estou vendo o planeta passar na frente da estrela, ele não pode estar andando assim, ele tem que estar andando aqui, nesse plano. Está certo? Então eu sei que a inclinação é tal que eu consigo ver esse fenômeno. Se a inclinação fosse assim, eu não veria. Então eu tenho também a determinação da inclinação. Eu consigo saber massa e raio. Quem consegue saber massa e raio consegue saber densidade. Então a gente começa agora a ter caracterização melhor dos planetas, saber melhor o que a gente está enxergando. Bom, algumas coisinhas mais. Isso aqui é um satélite chamado Corot. Esse satélite possui um telescópio aqui de 20 centímetros, quer dizer, um telescópio pequeno, mas ele está no espaço, ele está fora da atmosfera. Então ele consegue fazer medidas. Então enquanto na atmosfera eu vejo as coisas assim, com esse satélite eu vejo as coisas assim. Vocês vejam, aumenta bastante a precisão. Esse telescópio para nós tem uma vantagem também, agora para nós, nós, primeira pessoa do plural, está certo? É que o Brasil é parte dos donos do telescópio, participa do consórcio que fez, que organizou essa missão. Então nós temos acesso a todos os dados e podemos trabalhar com os dados ainda frescos em geral nesses objetos. Bom, mas aí vem os nossos amigos americanos e dizem, vocês fizeram um telescópio de 20 centímetros, muito pequeno, eles fizeram um de um metro. Está certo? Fizeram um de um metro. O nosso tem na culatra quatro CCDs, quatro detectores de imagem e ainda por azar dois deles pifaram, então só tem dois. O deles tem tudo isso, são 48 detectores. Então eles conseguem fazer detecção de objetos muito menores. Mas eles não têm conseguido detectar coisas muito menores do que aquilo que a gente já detectou antes. Vou mostrar um pouco uma figura. Os pontos azuis são pontos que a gente observa da Terra, como aquele primeiro que eu mostrei, com o telescópio de Terra a gente vê a luz da estrela aumentar e diminuir. Vejam, são estrelas em geral de uma massa de uma vez a dez vezes a massa de Júpiter. com o Corrô, a maior parte dos que a gente observou tem massas também grandes, mas o Corrô foi o primeiro a observar um planeta pequeno, este aqui. Está certo? Este é um planeta bastante pequeno. Nós vamos falar dele um pouco melhor. E o Kepler, evidentemente, com um metro de diâmetro e muito maior capacidade, ele vem alguns anos depois, já conseguiu determinar um monte de planetas pequenos que se encontram aqui. Existem ainda algumas dificuldades técnicas, ele observou muito mais, mas muita coisa ainda não se encontra confirmada, porque sempre há necessidade de que se tenha também medidas de velocidade radial, como mostrei antes, ou outras medidas complementares antes de confirmar. Bom, então como eu falei, quem tem massa e tem raio, densidade. Quem tem densidade pode começar a entender com o que está lidando. Então observe, veja, aqui estão mostradas três curvas. Esta curva do meio é a densidade da Terra. 4,2 vezes a densidade de Júpiter. A densidade da Terra é 5,5 gramas por centímetro cúbico aproximadamente. aqui a densidade de Júpiter e aqui uma densidade 10 vezes maior que a densidade de Júpiter. Então vejam, a maior parte dos objetos que a gente tem descoberto são objetos que têm uma densidade entre algumas vezes e uma fração de vezes a densidade de Júpiter. Então, se Júpiter é um planeta gasoso, tudo que isso aqui, tudo que a gente está enxergando aqui deve ser planetas gasosos também. Mas vamos para outra pontinha porque a outra pontinha é onde estão as coisas interessantes. Aqui está o Corro 7b que foi o primeiro planeta descoberto nessa região. Observa, a densidade dele é muito próxima da densidade da Terra. Ele está em cima da linha aqui, mas isso é um problema mais visual. O centro do ponto está um pouquinho fora, ele é um pouquinho mais denso que a Terra. ele tem uma densidade de talvez 8g por centímetro cúbico ou 9g por centímetro cúbico. Bom, isso significa que isso aqui é um planeta, não pode ser um planeta gasoso. Está certo? A gente conhece o tamanho dele, conhece a massa dele e determina uma densidade desse tipo. A mesma coisa válida para alguns desses outros que estão aqui. Eu vou separar esses aqui, esses dois aqui, esse azulzinho aqui, todos eles são iguais. Mas esses aqui, esses aqui são planetas um pouco maiores que a Terra. Eles são planetas pequenos. Mas olha a densidade deles, é parecida com a densidade de Júpiter. Quer dizer, então a gente separa aqui, grandes terras e pequenos Netunos. São os nomes que são utilizados na conversa a respeito deles. Grandes terras porque são maiores do que a Terra, está certo? A Terra seria alguma coisa por aqui assim, está certo? Eles são maiores do que a Terra, mas têm densidade parecida com a densidade da Terra. Esses outros também são maiores do que a Terra, três, quatro vezes o tamanho da Terra, como Netuno, mas têm uma densidade que corresponde a um planeta gasoso. A maior parte dos planetas que a gente tem descoberto são planetas gasosos, mas tem uns pouquinhos aqui que são as superterras. Bom, isso aqui é como a superterra foi descoberta, com o Rosette B, está certo? A primeira superterra descoberta. Então, eu queria mostrar alguns, botar alguns números para pensar. Veja, quando a gente fez esse negócio aqui da Terra, aqui é 1, aqui é 0,98. Quer dizer, quando esse planetão aqui passa na frente da estrela, ele está roubando 2% da luz da estrela. No mínimo, ele rouba 2% da luz da estrela. No caso do Corro 7B, veja, isto aqui eu tenho 3 em 10 mil. São 3 em 10 mil, quer dizer, 3 centésimos por cento da luz da estrela. Isso a gente não conseguiria jamais medir da Terra. Isso a gente só consegue realmente medindo com um telescópio colocado no espaço. Bom, e a gente descobriu um monte de outras coisas desse planeta. A massa dele, como eu falei, é 8 vezes a massa da Terra, mais ou menos. O período dele é 0,85 de dia, 17 horas, uma coisa assim, 17, 18 horas. Ele dá uma volta ao redor da estrela num tempo bastante curto. Ele está a uma distância de 2 milhões de quilômetros da estrela. A Terra está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. Vejam, as proporções são bastante pequenas. O raio dele é de 11 mil quilômetros. Isso a gente sabe porque a gente vê essa largura aqui e sabe que se ele fosse maior, esse buraco seria mais largo, se fosse menor o buraco seria mais estreito. Então, pela quantidade de luz que ele rouba da estrela, a gente pode saber qual é o raio dele. E a gente na USP tem mania de trabalhar com maré, então a gente estuda um pouco a maré dessa estrela e a gente descobre duas coisas. Primeiro, que esse planeta é um planeta bastante alongado. A maré alta dele tem 65 quilômetros. E, por outro lado, se ele aumenta de 65 quilômetros nessa direção, ele encolhe nessa direção de aproximadamente 20 quilômetros. E mais ainda, como ele está muito perto da estrela, a maré sincroniza o movimento do planeta. Então, esse planeta deve se encontrar em relação à estrela ao redor da qual ele está em movimento, exatamente como a lua ao redor da Terra. Ele mostra sempre a mesma cara para a estrela. Agora, pensa, encostadinho na estrela como ele está, 2 milhões de quilômetros, mostrando sempre a mesma cara para a estrela, dá para fazer o desenho desse planeta. A gente pediu para um artista fazer e ele fez isso. de um lado, aquele lado que está olhando para a estrela é super quente, mais de 10 mil graus, está certo? Porque isso está recebendo o fluxo da estrela o tempo todo. Quer dizer, provavelmente tudo isso aqui, essa região toda aqui, a rocha da superfície está derretida, está que nem lava. E do outro lado, olha, do outro lado congelou tudo, deve estar tudo congelado, porque desse lado não recebe praticamente calor nenhum. O único calor que esse lado recebe é talvez porque isso aqui deve ter uma atmosfera tênue e essa atmosfera deve levar um pouquinho de calor do lado quente para o lado frio, mas é muito pouco, não o suficiente para evitar que a parte de trás da estrela, pensa, lua e a terra, se a lua fosse a mesma situação, a lua tem aquele lado que a gente vê que é sempre o mesmo, é o lado que corresponde nesse planeta ao lado que está derretido. E a lua tem o lado de trás que a gente nunca vê, só vê quando vai lá de foguete para olhar do outro lado, que desse caso aqui, desse planeta corresponde a algo que está tudo congelado. Bom, a gente pode fazer um pouquinho mais utilizando as leis da física, a gente pode modelizar um pouco os planetas como eles são, então faz um programa de computador, coloca várias leis da física dentro e o que a gente vê é que se eu considerar um planeta que é exclusivamente de hidrogênio, o planeta deve ter um tamanho, está aqui, o raio dele comparado com o raio da terra e uma massa, está aqui, uma massa da terra, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos pegar um planeta que tem 10 vezes o raio da terra, esse número 10 que está aqui, e ele tem 100 vezes a massa da terra. Provavelmente esse planeta, são os outros que a gente andou descobrindo, provavelmente esse planeta é constituído de hidrogênio, porque esse ponto aqui eu só consigo simular nos modelos de física que a gente faz, dizendo que o planeta é feito de hidrogênio, se eu disser que o planeta é feito de água, então eu vou obter essa outra linha aqui, quer dizer, um planeta feito de água, tem que, se ele tiver 10 vezes a massa da terra, eu devo esperar que ele tenha 2, 2 vezes e meio o raio da terra. E quando eu coloco aqui aquela observação, os números do planeta corro, a gente cai aqui nessa região aonde a linha verde de baixo é ferro, essa linha aqui é uma mistura de ferro e silicatos. Perovisquita é um nome geral que se dá a compostos desse tipo, que tem um metal silica ou a 3, são silicatos, alguns tipos de silicatos, perdão, são alguns tipos de compostos que tem fórmula estrutural parecida com essa que tem esse nome. Então, eu sei como eu calculei a massa, como eu consegui determinar a massa, como eu consegui determinar o raio, eu sei que esse planeta deve ser constituído de ferro e rochas. As perovisquitas são fórmulas desse tipo, ABO3. Bom, eu posso ainda estudar o interior da estrutura interna desse planeta, eu estou mais ou menos aqui entre 5 e 8 e 10 vezes a massa da Terra e a gente vê o que? Que a densidade dele no centro, a densidade dele total, como eu falei, é da ordem de 8, 9 gramas por centímetro cúbico. No centro, essa densidade vai estar entre 20 e 40, perdão, entre 25 e 30 gramas por centímetro cúbico. Isso utilizando então modelos que são feitos de 70% de ferro e 30% de silicatos. Meio parecidos com a Terra, na Terra a proporção de ferro é menor do que a desse modelo que está aqui. Bom, então vejam, graças ao Corot, e agora também graças ao Kepler, que é o grande que permite determinar uma amostra muito maior de planetas, a gente pode determinar trânsitos. Só o trânsito informa o raio, mas não informa a massa. Eu tenho que fazer a medida de velocidade radial, quer dizer, eu preciso de um espectrógrafo parecido com aquele que eu mostrei, que funciona dentro de um container, agora existem mais uns dois funcionando no hemisfério norte, esse outro está no Observatório Europeu Austral, funciona no Chile, então a gente pode medir a velocidade e tendo velocidade e trânsito eu posso saber massa e rádio, eu posso caracterizar praticamente o meu planeta. Aqui eu tenho então o Corot 7b, que foi a primeira superterra descoberta comparado com a nossa terra e assim termina a nossa palestra. Ok, então abrimos para perguntas, comentários e assim. Você dá para fazer medidas espectroscópicas, medidas do espectro da luz e sabendo a massa mais ou menos, você falou em atmosfera, dá para saber se ele consegue prender uma atmosfera e qual é a constituição da atmosfera. Porque eu suponho que por trás, você não falou, mas por trás o pessoal está perguntando se tem vida nesses caras. É, a curiosidade última é essa, mas a gente ainda está um pouco distante de poder ter uma resposta para essa curiosidade. Não, existem indícios de atmosfera em vários planetas. Por exemplo, eu não tenho a figura aqui para mostrar, mas eu vou mostrar com aquela outra que eu usei. Nesse caso aqui, como se trata de uma massa pequena, oito vezes a massa da Terra e está muito perto da estrela, não se espera ter uma grande atmosfera ali, porque o calor já fez praticamente todo o gás que existiria nessa atmosfera escapar. Deve existir uma pequena atmosfera residual relativamente fina, mas em algumas estrelas, alguns planetas que estão mais longe da estrela, então que eles têm condição de guardar uma atmosfera, é possível observar, por exemplo, que eu tenho aqui o lado mais quente, mas em vez de ter uma coisa cortando aqui, eu tenho um calor espalhando nessa direção, tira a parte de gelo, eu não estou mais pensando num planeta que está sempre olhando para o mesmo lado, eu estou só usando a figura, então o que acontece é que se tem uma atmosfera aqui, e essa atmosfera tem um vento nessa direção, ela vai levar calor dessa aqui para o lado de lá, isso é observado, isso é possível observar. Para algumas estrelas mais brilhantes, também é possível, existem alguns casos interessantes, eu mostrei uma figura, eu posso falar de uma outra figura que eu não mostrei, e não tenho para mostrar, eu mostrei essa figura aqui, dizendo, o planeta está passando na frente da estrela, o que acontece quando o planeta está passando atrás da estrela? Bom, quando ele está passando atrás da estrela, nada, mas e quando ele está aqui assim, indo lá para trás da estrela? Quando ele está aí, ele funciona quase como um pequeno espelho, tem má qualidade, mas ele reflete um pouco da luz de volta. Então, para algumas estrelas é possível observar esse reflexo da luz de volta, e olhando um pouco a cor, determinar um pouco algum indício de composição, olhando um índice de cor, não se chega a ter um espectro disso aqui, mas olhando índices de cor, dá para ter alguma ideia da composição e dos parâmetros físicos dessa pequena atmosfera. Para estimar que proporção das estrelas da galáxia possuem planetas? 1%, 0%, 20%? Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. As amostras são afetadas pelo fato das nossas capacidades de observação. Então, a gente está observando só estrelas que estão dentro de condições de observabilidade melhor. Mas quando isso é extrapolado a gente pode pensar em 20%, 30%. São os números que geralmente quem faz esse tipo de estimativa menciona. E os mais jovens? Nenhum se habilita? Eu achei interessante você falar sobre o Corro B. Como? O planeta que você mostrou é Corro B. Corro 7. Corro 7. só que pelo que você falou eu acho muito difícil ter um outro lado totalmente frio por conta da distância do calor. Mas eu tenho uma outra pergunta. Independente desse existe algum outro planeta que tenha uma característica próxima ao planeta Terra? Assim, tenha... a gente para dizer que um planeta tem características próximas até da Terra está certo? Tem que procurar vários parâmetros. Então densidade é aquele que a gente tem melhor acesso. Existe aqui Kepler 10b está vendo? Esse ponto verde que está aqui. Existe Kepler 18b. Existe 155 câncer e esse planeta que se encontra aqui. Esses planetas aqui têm várias evidências de que devem ser do mesmo tipo que esse. Então é possível que mesmo que não seja uma vida parecida com a do planeta Terra tenha outras formas de vida em algum desses outros planetas? É. Lembra eu vou mostrar de novo uma figura que eu acho que as figuras são as coisas que dão a melhor noção para a gente? Veja eu acho que a outra é melhor do que essa. Veja o nosso limite nessas figuras ele está inclinado. Quer dizer a gente observa melhor o que? a gente observa melhor planetas que estão mais perto da estrela central do que planetas que estão longe da estrela central. Por quê? Por causa daquela conta que eu mostrei o resultado aqui. Por exemplo, observar uma Terra não, aqui eu não estou dizendo observar um planeta como ocorreu, eu estou dizendo observar uma Terra que tem um ano de 365 dias que está a 150 milhões de quilômetros da estrela. Eu precisaria medir 9 centímetros por segundo. Eu estou muito longe disso. Está certo? Nós estamos na ordem de um metro por segundo e diante de algumas barreiras que impedem a gente de fazer uma medida nessa precisão. Por exemplo, no caso da estrela Corroa 7 que tem uma velocidade que a gente consegue a variação de velocidade é da ordem de 7 metros por segundo 7 8 metros por segundo Está certo? Ela deve estar em uma das figuras aqui. Ela está aqui. Está certo? Aqui está acima de 3 4 metros por segundo 4 metros por segundo mais ou menos Ela tem esse período muito pequeno mas se ela tivesse um período igual da Terra ela ia cair aqui aqui eu não tenho como medir. Então eu só posso ver esses objetos muito pequenos quando eles estão muito próximos da estrela central. Nós ainda estamos relativamente distantes de poder descobrir um planeta parecido com a Terra e dentro de uma região que a gente possa chamar de habitável. Quer dizer, onde a água não está nem toda congelada nem toda vaporizada. O senhor comentou que é possível fazer observação da luz de deslocamento de um planeta ou de uma estrela no caso observando a luz que você consegue enxergar aqui da Terra. se essa distância se o deslocamento dele for muito rápido e eu estiver passando por um objeto muito grande de massa muito grande essa luz não pode ser distorcida e de repente prejudicar essa visibilidade da distância com que ele se desloca prejudicar a medição? eu acho que as velocidades são bem comportadas nesse caso está certo? quer dizer para dar uma volta mesmo que a gente seja ao redor do sol com uma velocidade com um período de um dia eu vou ter uma velocidade talvez de algumas centenas de quilômetros por segundo mas isso ainda é para o planeta não para a estrela porque eu estou medindo a da estrela mas isso ainda está no domínio que se pode medir eu digo o distanciamento da estrela em relação a nós se ele for muito alta e por exemplo essa luz você está observando se tiver algum objeto de massa muito grande próximo a essa observação que você não consiga ver esse objeto pode captar e distorcer essa luz pela gravidade olha eu não vou responder exatamente a sua pergunta mas vou dar uma resposta parecida eu não acho que no caso um planeta que é uma massa relativamente pequena possa provocar uma distorção da luz a esse ponto mas existe uma outra maneira de descobrir que eu não comentei aqui às vezes observando a luminosidade de uma estrela se vê coisas assim se vê coisas assim eu estou observando uma estrela ou melhor eu estou observando um objeto celeste bastante distante de nós um objeto que está bastante longe um núcleo de galáxia ou qualquer coisa desse tipo uma estrela brilhante vamos dizer uma estrela brilhante de uma galáxia próxima uma estrela brilhante da galáxia de Andrômeda por exemplo que a gente consegue observar e estou medindo a luminosidade dela ela é uma estrela bem comportada e de repente ela faz isso ela começa a aumentar ela começa a aumentar ela começa a aumentar ela começa a aumentar ela atinge o máximo e diminui isso acontece porque uma outra estrela bem pertinho de nós está passando na frente e ela sim está modificando o caminho da luz a luz está passando na vizinhança da estrela e está se curvando então essa estrela está funcionando como uma lente e aquela outra estrela que estava lá atrás que eu estava observando começa a parecer muito mais brilhante do que ela era antes dessa outra estrela estar passando na frente esse é um fenômeno que foi descoberto por Einstein é o fenômeno de lente gravitacional e com isso já tem sido observado em várias estrelas isso tem sido observado mas pode acontecer isso que está aqui está certo? quer dizer em vez de ser uma coisa bonitinha que subiu e desceu ela tem uns tremeliques aqui no meio e de repente ela tem um pico secundário aqui e quando a gente calcula qual é o objeto que pode ter feito isso a gente vê que isso é um objeto do tamanho de um planeta quer dizer planetas também tem sido descobertos como você está falando pelo fato deles distorcerem a luz de objetos distantes mas tem que ser de objetos muito distantes não é da estrela ao redor do qual ele está se movendo que ali está muito próximo ali não não se dá para não tem efeito nenhum nossa limitação em caracterizar esses planetas é mais financeira tecnológica ou tem algum fator teórico felizmente não tem nada de financeiro está certo quer dizer Galileu quando descobriu os quatro satélites de Júpiter fez mais pela humanidade que todos os engenheiros juntos depois dele quer dizer é importante a gente ter tecnologia é importante a gente ter uma sociedade bem estruturada mas se essa sociedade for burra não adianta nada não serviu para nada está certo quer dizer é muito importante nós podermos pensar em responder perguntas quer dizer alguém fez uma pergunta aqui antes de você que eu disse bom e vida o dia que nós descobrirmos descobrirmos o menor indício de vida possível fora da terra seja porque a gente a curiosity acha um bichinho lá no chão de Marte está certo ou seja porque um radiotelescópio gigante ouve um programa de um Silvio Santos por aí está certo quer dizer ouve um sinal capta um sinal que não é um sinal natural que é um sinal produzido por um equipamento está certo isso vai mudar completamente a nossa concepção do universo quer dizer e isso é extremamente importante então do ponto de vista financeiro do ponto de vista tecnológico isso custa caro é o que mais que a gente pode dizer e usa tecnologia de ponta benefícios benefícios sempre existem está certo também não podemos desprezar completamente isso mas é um tipo de benefício indireto é lembrar por exemplo que os primeiros scanners um dos primeiros scanners que fizeram para detectar câncer de mama está certo foi feito foi feito usando as técnicas dos radiotelescópios foi exatamente como a gente como a gente consegue fazer uma imagem de uma galáxia através da emissão de rádio que vem dela a gente também consegue fazer imagens do corpo humano usando a mesma tecnologia então o que é desenvolvido só para a finalidade de melhorar o nosso conhecimento também pode ter repercussões no mundo tecnológico seguramente a tecnologia empregada naquele espectrógrafo que eu montei que eu mostrei deve servir deve ter muita utilização em outras coisas da nossa vida minha pergunta é para a gente conseguir respostas melhores é só uma questão de tecnologia avançar um pouco mais ou tem algum limite que a gente não vai conseguir ultrapassar teórico ou prático ou é só questão de tempo para a tecnologia chegar a equipamentos melhores para possibilitar essas respostas é difícil fazer uma uma predição assim a longo termo o que a gente espera é sempre que novas tecnologias possam como eu mostrei naquela figura os pontos coloridos as cores os pontos mudando a cor vão chegando mais baixos quer dizer é o acréscimo tecnológico é lógico essa tecnologia tem um limite mas outras tecnologias podem ser descobertas e essas outras tecnologias podem trazer resultados eu poderia eu não estou querendo me estender demais mas para responder a sua pergunta eu preciso existe uma outra técnica que revelou alguns planetas que eu não mencionei aqui porque aqui eu estou falando de 700 800 planetas e essa outra técnica conseguiu revelar quatro ou cinco é que existem algumas estrelas é que existem algumas estrelas chamadas estrelas de nêutrons que são estrelas objetos extremamente compactos em que rodam ao redor de um eixo que nem um peão tá certo o eixo está fazendo o eixo está se movendo assim e roda muito rápido esse eixo às vezes dá uma volta em um tempo da ordem de alguns milissegundos e algumas dessas estrelas são tais que quando o eixo faz essa rotação num desses momentos ele aponta na direção da terra então a gente nos radiotelescópios escuta um bip dá um pulso no radiotelescópio porque ela apontou para a terra ela está emitindo muita radiação eletromagnética na faixa de ondas de rádio e isso dá um aumenta o barulho que está se escutando aumenta o sinal que está chegando no radiotelescópio bom o que acontece se essa estrela que está fazendo isso for essa aqui que tem o planeta do lado veja ela está se aproximando está se afastando ela está se aproximando está se afastando então vai acontecer a mesma coisa essa luz que está chegando da estrela às vezes está chegando de mais perto às vezes está chegando de mais longe vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com o espectro e a gente aí consegue fazer medidas e por causa das características desses objetos essas medidas correspondem a velocidades da ordem de centímetros por segundo um dos planetas descobertos acho que são cinco ao todo um dos planetas descobertos é do tamanho da lua tem a massa igual a massa da lua quer dizer ele é muito menor do que tudo isso do que eu falei aqui só que aí não é um planeta ao redor de uma estrela como o sol é um planeta ao redor de uma estrela que bom eu não vou usar a palavra anormal ela não é anormal mas enfim já é uma estrela que já viveu a sua vida e que está lá praticamente morta está certo toda a matéria se condensou num espaço muito pequeno estrela super densa e a gente nem sabe explicar como é que essa estrela pode ter um planeta isso é uma discussão é um debate que ainda está vivo mas então isso para dizer que existem sempre alguma outra tecnologia pode dar alguma informação que nós não temos com aquelas que nós estamos utilizando pelo menos a gente tem esperança de conseguir observar planetas cada vez mais parecidos pelo menos com a nossa terra ok é uma pergunta parecida com o que você respondeu agora o tipo de estrela influencia se ela pode ter planeta ou não ou talvez pela questão tecnológica se a gente consegue detectar como você tinha dito da luminosidade dela não não é lógico aí tem um problema nós não temos nenhuma esperança de detectar planetas em estrelas que estão muito afastadas de nós pelo menos não temos nenhuma esperança de conseguir fazer isso nesse século ou no próximo século nós temos esperança de detectar planetas bastante parecidos com a terra já estamos começando oito vezes a massa da terra e um raio que é uma vez e pouco o raio da terra mas ainda muito próximo da estrela longe da estrela nós não conseguimos nenhum nós temos esperança mas sempre com estrelas que estão muito próximas de nós não para estrelas que estão muito afastadas de nós mas assim a natureza da estrela ela ser uma gigante de tal tipo uma pequena influencia se ela se um planeta pode se formar ou estar ali olha isso é algo que a gente ainda está descobrindo está certo ciência também tem preconceitos está certo e essa é uma ciência cara então quando se vai fazer um 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 experimento desse tipo por exemplo de lançar esses telescópios do espaço a gente procura aquelas estrelas que a gente acha que tem melhores características para detectar planetas porque isso vai aumentar a eficiência do projeto tá então a gente sabe aquela lá eu acho que aquela lá não deve ter nada então a gente nem olha para ela é aí que às vezes a gente começa os grandes enganos tá certo e uma dessas que a gente não olhou revela a coisa jamais alguém iria procurar planetas num pulsar numa estrela de nêutrons e acharam por acaso mas acharam então planetas gigantes alguns tem planetas também né mas a busca está sendo feita em planetas em estrelas que são parecidas com o nosso sol não muito diferentes pelo menos do nosso sol e outra pergunta você mostrou um dos slides finais ali uma estrutura de como seria um planeta que detectaram como se estuda a estrutura interna de um exoplaneta a estrutura de um corpo em geral por exemplo vamos falar de uma estrela porque uma estrela é mais simples sobre certos aspectos numa estrela você tem você sabe que ela está produzindo calor no meio esse calor está fluindo pela estrela então você pode montar uma equação você pode usar uma das equações da física para saber você está vendo a estrela brilhar então você sabe quanto calor está sendo produzido lá no meio você pode usar um pouco de coisas que a gente aprende na faculdade principalmente em equilíbrio hidrostático por exemplo a força que está agindo o peso da parte da superfície da parte da matéria que está perto da beirada tem que compensar exatamente a pressão que vem de dentro porque senão ele não estaria ali ilha, fundaria ou iria para lá enfim são quatro ou cinco equações de equilíbrio que permitem a gente a gente pode colocar para modelizar o corpo e aí depois estuda as soluções dessas equações e vê como é que o corpo pode ser são modelos está certo porque em matéria de estrutura interna de planetas nós não conhecemos quase que a estrutura de nenhum nem deste está certo o nosso conhecimento da estrutura da terra é muito 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 fraco muito pouco deu tudo errado o grau geotérmico mas o que surpreendeu chegou a modificar algum conceito de física até agora de física não porque eu acredito que por exemplo nessas investigações não é só para saber pode ser que o principal objetivo seja para saber se tem vida em outro lugar coisa e tal mas eu acho que há outros objetivos inclusive essas mudanças de conceito novas descobertas este é um domínio em que a nossa relação com a física é uma relação de usuário nós temos que estar o tempo todo estudando física para conseguir entender o que a gente enxerga a precisão com que tudo isso é feito ela está dando apenas para a gente saber que o planeta está lá ela não está ela não está permitindo ir além ela não está permitindo ir além por exemplo a gente brinca entre colegas que quem tem juízo estuda exoplanetas quem não tem juízo estuda sistema solar por que? porque de exoplanetas a gente conhece tão pouco e a gente pode falar tanta besteira que ninguém vai saber que é besteira está certo? sistema solar não sistema solar só faz uma bela de uma teoria faz uma bela de teoria para o sistema solar aí vem um camarada com uma pedra na mão e diz olha eu medi a idade dessa pedra ontem e ela tem 4 bilhões 560 milhões de anos a sua teoria diz que devia ter 5 como é que pode? quer dizer então sistema solar que a gente pode pegar sondas como agora a Curiosity como a Cassini que está rodando em Marte que está estudando Titã está certo? como as sondas que estudaram Júpiter a gente pode mandar uma sonda lá e medir no loco no lugar determinadas coisas não existe não existe muita como é que se diz não existe muito espaço para ilocuração pura e simples né? quando a gente trabalha com sistema solar já com exoplanetas as medidas ainda mal dão para a gente saber que os planetas existem ou melhor dão apenas para o gasto a gente não consegue ir muito longe então dá uma contribuição para a física não sei se um dia será dado mas ainda é muito cedo eu acho que a gente está mais para dar alguma contribuição um dia para a biologia do que para a física porque vendo como esses planetas evoluem nós podemos conhecer melhor como o nosso planeta evolui e quais foram os processos passados que ocorreram no nosso planeta naquele gráfico que separava os planetas de acordo com a densidade tinha alguns acho que dois que estavam acima da linha de 10 muito bem nota 10 para você nota 10 para você você veja eles são tão importantes que eu tenho uma outra figura que eu não mostrei que ela estava aqui que eu sabia que você ia fazer a pergunta está certo em que eles aparecem com uma bolinha em volta está vendo esses planetas são esses objetos tem massa muito grande massas acima de 20 de 20 massas de Júpiter eles não são mais planetas eles são estrelas chamadas estrelas anãs marrons por que que eles não são planetas eles não são planetas porque eles têm tanta massa que quando eles estão se formando que o planeta quando se forma é por matéria que vai batendo ali vai crescendo o planeta vai adquirindo um certo tamanho o planeta cresce pegando matéria da nuvem em que ele se formou e essa matéria vai se contraindo quando essa matéria se contrai ela aquece o seu interior o que que a diferencia um planeta de uma estrela o que diferencia um planeta de uma estrela é que no planeta como no caso da terra vai aumentar o interior qual é a temperatura no interior da terra eu não me lembro mais esse número eu aprendi na escola um dia mais a gente esquece 5 mil graus ou 4 mil graus enfim um número grande mas não é um número muito grande aquele ferro que está lá está num estado físico difícil da gente entender mas nada disso nada disso está acontecendo ao passo que numa estrela não o calor lá dentro como a massa é muito grande quando a estrela vai se contraindo vai gerando calor lá dentro numa tal intensidade que num determinado momento a temperatura é suficiente para provocar uma reação nuclear e essa reação nuclear é a reação que ilumina a terra é a reação que ocorre no centro do sol o centro do sol o que está acontecendo átomos de hidrogênio estão se fundindo está certo para formar átomos de hélio um processo complicado que não precisa entrar em detalhe mas é uma reação de fusão nuclear que está acontecendo no interior do sol e que gera toda essa energia que nós recebemos por bilhões de anos num planeta não acontece isso e nessas estrelas essas estrelas e nesses objetos esses objetos são grandes o suficiente para aquecer o interior deles de tal maneira que uma reação nuclear possa acontecer lá dentro ele começa uma reação nuclear mas ela não é não é igual a do sol ele não é ele não cria tanto calor no seu interior para gerar uma reação de fusão nuclear como a do sol ele começa a fazer uma fusão do hidrogênio também mas não de qualquer hidrogênio do hidrogênio de átomos de hidrogênio em que tem um próton e um nêutron juntos de deutério então começa uma reação de transformação de deutério se fundindo para formar um átomo de hélio é uma reação de fusão nuclear como a do sol só que em vez de ser com o hidrogênio aquele hidrogênio que a gente aprende na escola o próton no meio e um elétron em volta é um hidrogênio que tem um próton e um nêutron juntos é um hidrogênio pesado está certo mas isso existe muito pouco então ele não chega a transformar numa estrela porque ele começa a queimar o deutério e de repente acaba o deutério ele entra em pane ele não tem mais deutério para queimar ou ele vai ou ele vai queimar devagar e não vai conseguir sair disso então são estrelas porque elas chegaram a ter uma reação nuclear ou podem chegar a ter uma reação nuclear mas não são estrelas tão como as outras onde essa reação nuclear é como o sol altamente eficiente então esses três objetos estão lá e aí é uma vantagem é um subproduto desse trabalho todo vejam dois são corró e o pontinho verde é Kepler é que os astrônomos tentam conhecer melhor essas estrelas e da mesma maneira que planetas fazem modelos para estudar as estrelas mas quando a gente estuda um modelo a gente precisa de alguma coisa para comparar e até dez anos atrás não se conhecia nenhum quer dizer se conheciam vários desses objetos mas não existia nenhum objeto para o qual se conhecesse a massa e o raio quem conhece massa e raio conhece densidade está certo então você viu uma estrela você vê o brilho dela mas você não sabe qual é a massa dela você não sabe qual é o raio dela você tem que fazer um modelo para isso e como essas três que estão aqui estão do lado de uma estrela elas estão orbitando uma estrela elas puderam ser observadas em trânsito e em velocidade radial para elas foi possível então determinar massa e rádio e começar a povoar essa região dos modelos onde a gente não tinha conhecimento nenhum já que o pessoal começou a levantar esse problema financeiro talvez seja a última pergunta um pouco diferente tem uma controvérsia na comunidade sobre aqueles grandes projetos que o Brasil participa de observatórios e tudo mais e propondo que se paga uma porcentagem do PIB e coisa assim então ficaria uma coisa muito caro e a gente aproveitaria muito pouco você tem alguma coisa a dizer sobre essa problemática não eu acho que isso se trata da entrada do Brasil no ESO está certo a própria presidente Dilma quando foi consultada no fim do ano passado e que disseram para ela a quantia ela disse isso é ninharia está certo por que a copa do mundo vai custar muito mais a olimpíada vai custar muito mais o mensalão custou muito mais está certo então por que que na hora de fazer ciência os físicos infelizmente foram os físicos que lideraram a sabotagem vem e diz não isso é muito caro vocês não podem fazer isso é um problema segundo ponto a questão da porcentagem do PIB a questão da porcentagem do PIB é uma coisa que realmente pega porque a gente espera que esse país cresça está certo isso significa que cresce a contribuição também mas eu não estou eu não faço mais política eu faço apenas ciência mas eu ainda escuto está certo foi feito um arreglo com a diretoria do ESO e foi definida uma taxa que o Brasil pagaria espero que pague nos próximos 10 ou 15 anos que é que é muito inferior a porcentagem do PIB que pagam os outros participantes do consórcio senão seria totalmente inviável e aí aí seria totalmente se a gente fosse pagar a mesma porcentagem de PIB que paga a França por exemplo seria totalmente inviável mas não é foi feito um acordo com um valor bem menor ok algum outro comentário pergunta sobre isso se não então vamos